Olá, velho, que bom? Bom, domingo hoje, velho, tá triste. Hoje é domingão, dia 4 de dezembro, velho, tá chegando o Natal, é o Natal, de novo, né, velho? Vamos lá, fazer um cafezinho aqui, o chaleiro tá meio quente, o chaleiro sentando, tá meio quente aqui, velho. Fazer um cafezinho aqui pra nós, fazer nossa aula. Eu queria mandar um abraço a todos os amigos aí, que é praxe do nosso vídeo, né, o Agenor, lá do Distrito Federal, mandou um trabalho pra gente, Jean Teodoro, Carlos Anárnia, Cérezinha, pescador de Piracicaba, Israel, Israel, lá o nosso amigo da Mixedins. E a gente, mandou um abraço a Mixedins, amém, todo o pessoal aí, velho. E lembrando você, que nós estamos vendendo o nosso DVD, o DVD... O nosso DVD, o nosso DVD, velho, do livro intermediário. Então vamos ver. Estamos vendendo o nosso DVD, do livro intermediário. Pra quem já fez as aulas do blog, já conhece, né, todo o material do blog, a gente já vendi outras aulas, a gente fez, então, nível intermediário. Se não é intermediário, velho, você vai ver... Vai ver de forma simples, de objetiva, do jeito que tu vier a ensinar, né, na prática, no braço da viola, sem nada escrito. Você vai aprender todas as escalas menores, o campo harmônico menor básico, o campo harmônico maior, completo, com sete acordes, né, a onda, a terceira, a segunda menor, a terceira menor, a quarta, a quinta maior, a sexta menor, a sétima diminuta. Você vai aprender o campo harmônico completo, até o rodão do acorde maior. Você vai aprender uma fórmula simples no braço da viola, de achar os acordes maiores, os acordes maiores com sétima, os acordes menores, e os acordes diminutos, e os bemóis, e o sustentivo. De modo simples, no braço da viola. E você praticando essas formas de acordes, você praticamente, você aprende mais de 200 acordes, né, velho? Que você pode estar fazendo o braço da viola, sem ter que ficar gravando, apoiando um livro, um dicionário de acordes de 20, 30 páginas, aí só para você ver os acordes da viola, quando a coisa está fácil no braço da viola aqui, só para você ter uma forma dos acordes, você acha que os acordes trabalham o campo harmônico de si bemol, com setes de acordes, sem problema nenhum, né, velho? É só a coisa bem prática. A nossa aula de hoje, velho, é uma dica. Eu vou mandar uma dica do exercício. Porque você, na verdade, você tem muito material disponível, e todos os materiais são muito bons para você adquirir. E cada um você pode fazer uma análise do que você vai estar aprendendo com esse material desses professores. O meu material, o meu trabalho, é ensinar para o caviola. Eu sou uma pessoa que eu penso que tablatum, cifra, são bibliotecas para você consultar quando você já toca. Então, você já toca, já sabe tocar, mas você quer tocar aquela música, não quer tirar de ouvido, porque demora muito, ou porque tem umas passagens lá que você quer fazer mais certinho, não está conseguindo. Aí você pode consultar essas bibliotecas que tem um monte na net, não é? Eu lembro que compraram os amigos que vendem, era você comprar essa tablatura dessa música que você quer, comer uma partitura. Mas se você já toca, se você não toca, você vai comprar uma tablatura de um pargode, se você não sabe nem tocar, nem fazer uma harmonia para uma toada, velho, não adianta nada. Um dia você vai ficar cutucando o dedo lá, achando que está tocando. E sabe que você vai achar daqui uns dois, três e meio tentando tocar essa tablatura, que a viola é uma coisa difícil de tocar. E você vai falar para todo mundo, ah, é difícil, eu tentei, não consegui, é uma coisa difícil. E não é. Você simplesmente errou a metodologia. Porque você primeiro tem que aprender a tocar o instrumento. Né? Primeiro você tem que aprender a tocar o instrumento. é só a gente fazer uma analogia aqui com uma criança que não sabe ler, velho. O que adianta essa criança que não sabe ler comprar livro? Ela não aprendeu a ler ainda. Então ela vai comprar livro para quê? A viola não é diferente. Você vai comprar um livro de tablatura, de cifras, se você ainda não aprendeu a tocar, velho. Você vai ficar lá pipocando que nem um zé a orelha e vai ficar desistindo o instrumento que não é bom para ninguém. Não é bom para você, não é bom para nós que é violeta. Porque quem é violeta quer ver violeta tocar. Quanto mais, melhor. eu já tomei meu café, velho. Um bolinho aqui. Um bolinho de churro para minha fé aí, mas agora eu vou trabalhar. Né? Deixa eu pôr esse café aqui em cima da chaleira, velho. Para ele não esfriar, né? Quanto a gente trabalha. Então vamos lá. Nesse princípio, então, e atendendo o pedido do meu amigo o Carlos Abinari, nesse princípio que você precisa aprender a tocar viola para depois você consultar a biblioteca. Então, quando a gente começa a tocar viola, a nossa mão é tudo dura. E a gente precisa trabalhar esse tipo. Musculatura dos dedos os tendões ficarem fortes, né? E também ágeis e separar. Porque quando o violeiro começa ele tem mão de gato, as unhas com mão de pato, né? A mão de pato que fica as unhas fica tudo juntinho e não consegue abrir os dedos. Então, para isso, é necessário que ele pratique um exercício que desenvolva essa sua capacidade de abrir mais os dedos, ter mais abertura nos dedos e ter força, né? Também nos dedos. Isso daí é muito importante. que o caboclo vai lá compre uma tablatura de um pagode que o tacabão parecendo uma pata de vaca vai tocar o quê? E depois você vai falando que viola é difícil. Vamos lá, então, né? Esse exercício eu quero que você preste bastante atenção porque esse exercício ele é de bastante movimento. São bastante movimentos. Eu vou passar ele completo porque o Carlão já mandou um e-mail para mim falando Cor, você manda as coisas pela metade, rapaz. Termina aquele exercício. Tá bom, Carlão. Eu vou terminar mas você está me devendo uma vaca tolada aqui no fogão de lenha você não veio ainda, rapaz. Eu estou esperando você. Liga para mim ver o dia que você vai vir aqui comer uma vaca tolada com o corpo. Vamos lá. Cezinha, já veio? O teu dó já veio. Farto-se. Farto-se de novo. E falta o o moço lá da lix-tins. Né? Vem aqui comer uma vaca tolada com a gente. Vamos lá. Vamos trabalhar. Então, velho. Esse exercício ele vamos trabalhar o dedo 1 dedo 2 dedo 3 e dedo 4. Vamos trabalhar esses 4 dedos aqui da mão esquerda para a gente ter agilidade para poder tocar. Né? Então, esse exercício você pode praticar ele viariamente um pouquinho só por isso. Então, você posiciona o polegar lá atrás no braço da viola como deve ser, né? Como você já viu lá na no erro erros a serem evitados lá do corpo campeão, né? O polegar aqui para que você tenha mobilidade. Não é o cara chegar aqui e abraça o braço da viola aqui, ó. E fica com o dedão aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Por isso aqui fica tudo travado. Não vai funcionar, né, velho? Então, o polegar chapado lá bem no meio do braço da viola e vamos trabalhar. Né? O posicionamento do dedo você vai tocar com o dedo 1 a casa 1 dedo 2 a casa 2 dedo 3 a casa 3 e dedo 4 a casa 4 sempre assim. Você pode quando tocar um dedo levantar o outro, tá, velho? Tem exercícios que te obriga a ficar com o dedo lá em cima mas esse aqui não. Esse aqui você tinha que tirar o dedo. Você tira o dedo, tá, velho? Então, o primeiro exercício é do dedo 1. Tá? Eu vou passar bem devagarzinho como você tem que fazer e você vai depois anotando ou você assiste o vídeo faz um depois assiste o vídeo faz outro até você decorar, tá? Então, vamos começar do dedo 1, tá? Vamos tocar só no quinto par só no quinto par Ok, velho? Então, dedo 1 quinto par casa 1 dedo 2 quinto par casa 2 dedo 3 quinto par casa 3 dedo 4 quinto par casa 4 Esse é um exercício pra você pra você tá praticando Ok, velho? Pratique bastante esse daí né? Domine bastante Pratique em todas as cordas Descendo trocando de corda Ok, velho? Esse é o exercício 1 Exercício 2 ainda do dedo 1 Você fez dedo 1 começou com dedo 2 né? Agora o outro exercício você vai fazer dedo 1 quinto par casa 1 dedo 2 quinto par casa 2 dedo 4 quinto par casa 4 e dedo 3 quinto par casa 3 Percebeu que houve uma inversão né? Agora você faz 1 2 4 3 Esse é o segundo exercício Então você pratica todas as cordas também viu, velho? Aqui em todas as cordas e também depois você vai descendo no braço da viola quanto maior você quiser você enfiola mas você pratica essas coisas que vai te ajudar mas com critério velho começou a doer muito a mão para e dá sequência gradualmente você vai desenvolvendo ok? Então agora a gente vai fazer estamos ainda no exercício do dedo 1 agora o dedo 1 tocando dedo 1 e 3 né? É outro exercício tá velho? Então dedo 1 quinto par casa 1 agora o dedo 3 quinto par casa 3 e agora o dedo 2 quinto par casa 2 e dedo 4 quinto par casa 4 nosso exercício ficou 1 2 3 1 3 2 4 perdão 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 Esse é o exercício né? Número 3 1 3 2 4 O exercício número 4 ainda começando dedo 1 e dedo 3 Percebeu velho? Estão alternando só os dedos tocam sempre na mesma casa mas alterna a ordem deles tocarem Vamos de novo então Dedo 1 quinto par casa 1 Dedo 3 quinto par casa 3 Agora dedo 4 quinto par casa 4 e depois dedo 2 quinto par casa 2 E o nosso exercício ficou 1 3 4 2 1 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 Ok velho? Então nós terminamos o exercício do 1 3 Agora vamos fazer o 1 4 Bate o dedo 1 e depois o 4 Então vamos lá Dedo 1 quinto par casa 1 Dedo 4 quinto par casa 4 Agora dedo 2 quinto par casa 2 e dedo 3 quinto par casa 3 Então nosso exercício ficou 1 4 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 Ok? Agora nosso próximo exercício Nosso próximo exercício ainda é do dedo 1 Dedo 1 quinto par casa 1 Dedo 4 quinto par casa 4 Agora dedo 3 quinto par casa 3 e dedo 2 quinto par casa 2 Nosso exercício ficou 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 1 4 4 3 2 Nosso exercício e a gente fecha o dedo 1 Ok velho? Acabou o corpo? Não! Você tem 4 dedos lá, então tá faltando dedo 2, dedo 3, dedo 4 Hoje nós vamos passar todos os exercícios, tá? Você baixa esse vídeo velho e vai te aprendendo devagarzinho, tá bom? Mas eu vou passar ele completinho e todos dele, pra até ter meu amigo Caio Zanardi, porque ele é gente muito boa, né? E é você também velho, você também é gente boa, né? Mas a gente não pode negar um pedido de um amigo que já fez diversos favores pra gente, só tá devendo, não quer vir comer uma maca do outro lado aqui no rancho do corpo Esse daí eu vou cobrar dele sempre, vamos lá então, Zezinha já viu, Zanardi, Zanardi, Dau, já viu, vamos lá, agora eu vou começar a fazer o exercício do dedo 2, dedo 2 Mas é sempre a mesma coisa, os mesmos dedos tocando nas mesmas casas, o que alterna é a hora que eles tocam, tá bom? Vamos lá então, agora então o exercício do dedo 2 Dedo dois, o cachorro pegou outra onça lá, ele pega umas três onças por dia aqui, rapaz. Hoje é domingo, não sei por que ele fica caçando. Vai caçar a onça hoje? Vamos lá. Dedo dois, quinto par casa dois. Agora, dedo um, quinto par casa um. Dedo três, quinto par casa três, dedo quatro, quinto par casa quatro. Então, nosso exercício ficou dois, um, três, quatro. Dois, um, três, quatro. Dois, um, três, quatro. Ok, velho? Esse é o nosso primeiro exercício do dedo dois. Segundo exercício do dedo dois. Dedo dois, quinto par casa dois. Dedo um, quinto par casa três. Perdão. Dedo um, quinto par casa um. O dedo e a casa são sempre iguais, tá, velho? E aqui, vou repetir, ó. Dedo dois, foi o cachorro que tá pegando a onça. Tá dando uma surra na onça o cachorro. Dedo dois, pega o quinto par da casa dois. Dedo um, pega o quinto par da casa um. E agora, o dedo quatro. Quinto par casa quatro. E o dedo três. Quinto par casa três. Então, nosso exercício ficou dois, um, quatro, três. Dois, um, quatro, três. Dois, um, quatro, três. É o nosso exercício. Segundo exercício do dedo dois. Terceiro exercício do dedo dois. Vamos lá. Vamos trabalhar, né, velho? Então, agora, faz dedo dois, quinto par casa dois. E agora, dedo três, quinto par casa três. Depois, dedo um, quinto par casa um. E dedo quatro, quinto par casa quatro. Então, nosso exercício ficou dois, três. Um, quatro, 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 três. Um, quatro, três. Um, quatro, dois, três. Um, quatro. Ok, velho? Agora, vamos para o outro exercício. Parte exercício do dedo dois. Dedo 2, quinto par, casa 2. Dedo 3, quinto par, casa 3. Dedo 4, quinto par, casa 4. Dedo 1, quinto par, casa 1. E nosso exercício ficou 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, nosso quarto exercício. Quinto exercício, do dedo 2. O dedo 2, pega o quinto par, casa 2. Dedo 4, quinto par, casa 4. Dedo 1, quinto par, casa 1. E dedo 3, quinto par, casa 3. E nosso exercício ficou 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 4, 1. Ok, velho? Agora o sexto e último exercício do dedo 2. Dedo 2, pega o quinto par, casa 2. Dedo 4, pega o quinto par, casa 4. Dedo 3. Pega o terceiro par, casa 3. Dedo 3, quinto par, casa 3. Sempre quinto par, nós estamos ensinando aqui. Então, e dedo 1, quinto par, casa 1. Então, o exercício ficou 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. E foi o último exercício do dedo 2. Perceba sempre, velho, que nós estamos alterando só a disposição de eles tocar. Como é que eles tocam, né? É o tempo que eles tocam. Mas, o dedo 1 sempre toca casa 1. Dedo 2 sempre casa 2. Dedo 3 sempre casa 3. Dedo 4 sempre casa 4. Eu estou ensinando no quinto par e você desce com os outros pares fazendo o mesmo exercício. E se você depois tiver bastante tempo, você alterna eles também no braço da viola. Ok? Vamos lá, então. Agora os exercícios do dedo 3. Perceba que quando é o exercício daquele dedo é sempre ele que começa, né? Então, dedo 3, quinto par casa 3. Dedo 1, quinto par casa 1. Dedo 2, quinto par casa 2. E dedo 4, quinto par casa 4. Então, o nosso exercício ficou 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Primeiro exercício do dedo 3. Agora, segundo exercício, dedo 3 Dedo 3, quinto par, casa 3 Dedo 1, quinto par, casa 1 Agora, dedo 4 Dedo 4, quinto par, casa 4 E dedo 2, quinto par, casa 2 Então, o nosso exercício ficou 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 O nosso quarto exercício O nosso segundo exercício do dedo 3 Terceiro exercício do dedo 3 Dedo 3, quinto par, casa 3 O exercício é dele, sempre ele começa Agora, dedo 2 Quinto par, casa 2 Dedo 1, quinto par, casa 1 E dedo 4, quinto par, casa 4 Então, o nosso exercício fica 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4, 3, 2 3, 2, 1, 4, 3, 2 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 Terceiro exercício do dedo 3 Quarto exercício do dedo 3 Dedo 3, quinto par, casa 3 Dedo 2, quinto par, casa 2 Dedo 4, quinto par, casa 4 E dedo 1 Quinto par, casa 1 O nosso exercício ficou 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 4, 4, 1, 3, 2, 4, 1 Dedo 4, quinto par casa 4 Dedo 1, quinto par casa 1 Dedo 2, quinto par casa 2 E nosso exercício ficou 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Primeiro, o quinto exercício do dedo 3 Agora vamos fazer o sexto exercício do dedo 3 Dedo 3, quinto par terceira casa Dedo 4 Quinto par casa 4 O cachorro passou aí do estragamento E dedo 2 Quinto par casa 2 E dedo 1 Quinto par casa 1 Então o exercício ficou 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 E nós terminamos o exercício do dedo 3 Acabou o corpo, não? Então, você tem quatro dedos, então parte o exercício do menino, né? Ah, mas esse é difícil, a ideia é essa mesmo, a ideia é que seja bem difícil para daí que você desenvolver a sua força do dedo, é, vamos lá então, fazer os exercícios do dedo quatro. Dedo quatro, o exercício é dele, ele manda, ele começa. Então, dedo quatro, quinto par, casa quatro. Dedo um, quinto par, casa um, dedo dois, quinto par, casa dois, e dedo três, quinto par, casa três. O exercício fica, um, perdão, velho, quatro, dois, três, quatro, dois, três, Quatro, um, 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 dois, três. Segundo exercício do dedo quatro. Dedo quatro, quinto par, casa quatro. Dedo 1, quinto par, casa 1 Dedo 3, quinto par, casa 3 E dedo 2, quinto par, casa 2 Nosso exercício ficou Perdão, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 Nosso exercício bane número 3 no dedo 4 Dedo 4, quinto par, casa 4 Dedo 2, quinto par, casa 2 Dedo 1, quinto par, casa 1 Dedo 3, quinto par, casa 3 Nosso exercício ficou, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3. Nosso quarto exercício, do dedo 4, dedo 4, quinto par, casa 4. Dedo 2, quinto par, casa 2. Dedo 3, quinto par, casa 3, dedo 1, quinto par, casa 1. Então, o meu exercício ficou 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Perdão, é meio grifado aí, é que eu ando na serra, hein? Tá complicado hoje. Vamos lá. Então, no exercício, 4, 1, 2, 3, 1. Quarto exercício do dedo 4. Agora, o quinto exercício do dedo 4. Dedo 4, quinto par, casa 4. Dedo 3, quinto par, casa 3. Dedo 1, quinto par, casa 1. Dedo 2, quinto par, casa 2. Então, o exercício fica... 4, 3, 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. Beleza, velho? 4, 3, 1, 2. Nosso quinto exercício. Agora, o nosso último exercício é o sexto exercício do dedo 4. 4, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3. Perdão, não mostrei o exercício para você, mas você já entendeu, né? É dedo 4, casa 4. Quinto par. Dedo 4, quinto par, casa 4. Dedo 3, quinto par, casa 3. Dedo 2, quinto par, casa 2. Dedo 1, quinto par, casa 1. É a volta. Então fica 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Então, bem, você percebeu que ele começou o primeiro exercício foi o sexto exercício. E o último exercício foi 4, 3, 2, 1. Então, nós fizemos todos os exercícios dos dedos com a finalidade. De que você tenha força, agilidade e você tenha independência dos dedos. Né? Mão de vaca, né? O mão de vaca, ele não paga o lanche para você, nem uma caninha, velho. E nem toca a viola. A grande verdade é isso. Né? Que o mão de vaca, além de ele não pagar nada para você, ele não toca a viola. Então, se não toca a viola, não vai pagar o almoço para você, ele não serve, né? É o amigo que a gente dispensa. Né? O mão de vaca. O mão de vaca, ele precisa fazer um exercício para abrir os dedos. A grande verdade é que, isso foi uma analogia, uma brincadeira do velho, que o velho tem que fazer, fica falando besteira. Mas a verdade é que, normalmente, as pessoas não têm essa agilidade nos dedos. Que isso é próprio de quem toca no instrumento. Próprio de quem toca. E há anos de prática no instrumento, tem essa agilidade nos dedos. Quem trabalha com computador, com digitação, na minha época antiga, lembra, velho? Datilografia, né? Lembra, velho? Vai me descrever? Quem trabalhava com máquina de datilografia tinha essa habilidade nos dedos, mas os dedos não eram fortes. Porque o dedo, ainda para tocar a viola, ele tem que ser um dedo de pegada forte. Ele não pode, ele tem que ter força, ele não pode juntar a força do corpo inteiro e travar, né? Aí não resolve o problema, né? Tem que ser o dedo ágil e forte, né? Você ser capaz de tirar uma nota, né? Uma nota. Você tocar as notas comigo. Então, o violeiro novo, o violeiro aprendiz, o aprendiz de bruxo, ele vê um violeiro velho tocando, ele acha que é só ele sabendo por os dedos. Ele acha que é só isso. Aí ele compra tablatura, ele compra curso, ele compra livro com mil e quinhentas cifras e mil e duzentos cablatura, ele compra tudo isso, ele compra tudo isso, para empoeirar na prateleira dele. Porque ele não tem força para fazer isso. Ele não tem habilidade, não tem independência dos dedos. O dedo um, quando a gente começa a tocar, chega o dedo um, vai na praia, o outro vai junto. Então, onde vai um, vai tudo, às vezes, né? Eu já vi aluno que chega aqui, ele mexe o dedo um, o dedo quatro, faz a mesma coisa. A independência dos dedos não existe. Cada dedo tem que pensar por si para você tocar o instrumento, né? E ele tem que ter força, habilidade e independência, agilidade e independência. Então, se você vê um violino velho tocando, você fala, nossa, eu toco, se esse velho bobo toca, eu também toco. Aí você vai tocar. Aí você não tem força, você não tem resistência, toca um pouquinho, a mão já está doendo. Ai, né? Ai, eu vejo esse violino bem aqui com o meu corpo, a mão está doendo. Dói mesmo, né, velho? Dói mesmo. Mas a realidade é que você precisa ter força, agilidade e independência nos dedos para você poder tocar. Então, não adianta você comprar uma tablatura de um pagode que você não reúne as condições suficientes para tocar esse pagode. Você não tem força e habilidade para tocar esse pagode. Então, não adianta você fazer isso. Você está perdendo seu tempo, perdendo seus dinheiro. Pratique esses exercícios que você vai conseguir fazer esse trabalho. Aí você pode consultar essas bibliotecas. Porque daí você tem condições de fazer isso. Pratique todos os exercícios. A mulher vai mexer aqui nas coisas, velho, para atrapalhar o nosso filme. Mas não tem problema, não. Você está acostumado, né? Você está acostumado com essas coisas aqui, né? Mas a verdade é que a gente, você tem que praticar esse exercício, você tem que praticar no braço todo da viola. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar com habilidade e força no esquerdo. Então, procure, pratique aqui, né? E por desse de casa em casa, né? Fazendo todos os movimentos. Vai descendo, velho. Vai descendo e praticando em todas as casas. Sempre respeitando que o dedo 1 vai pegar a casa que ele tiver, o dedo 2 em cima da casa que ele tiver. E não alternar as casas com os dedos. E você vai conseguir um bom resultado. Beleza, velho? Então, por hoje é isso aí. A gente fica por aqui. Hoje é domingo, velho. E a gente está meio no sossego aqui. Mas fica lá um abraço para o meu amigo Carlos Anar. Está feito o seu trabalho, cara. Agora, quando você vier aqui comer a vaca tolada, vou querer ver esse exercício. Se você não fizer, você vai ver. Tá bom? Agora que não vem mais mesmo. Fiquem com Deus, velho. Até a próxima.